Capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção. Capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção. Capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção. Capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção. Capoeira não é brincadeira, capoeira não é brincadeira, capoeira não érikadeira, capoeira não é ilusão, é uma dança ligeira, capoeira não é rak sabeênio quaika, da ma30. Capoeira não é brincadeira Capoeira não é ilusão É uma dança brincheira De muita emoção Capoeira não é brincadeira Capoeira não é ilusão É uma dança brincheira De muita emoção Capoeira não é brincadeira Capoeira não é ilusão É uma dança brincheira De muita emoção Capoeira não é aquilo que 좋ou Capoeira não é ilusão Legenda por Sônia Ruberti